Música Segundo dia da Formovili começou e ontem já encontramos muitas novidades por aqui, mas ainda temos muito pra ver. Vamos lá? Música É a minha primeira vez na Formovili? Primeira vez. Não, já visito a Formovili há vários anos. Tem que vir aqui na Formovili sempre, que é sempre uma referência. Música Estou achando a feira enorme, muito sortida de fornecedores, de pessoas, de culturas. É conhecer o que tem de tecnologia, né? O que tem de desenvolvimento. A Formovili sempre vale a pena. Pra quem é da área, nunca é perda de tempo vindo a Formovili e não está sendo diferente nesse ano aqui comigo. Padrão Formovili, quem vem aqui nunca se arrepende. Música Você que é da indústria de móveis e madeiras, venha conferir essas e outras inovações. Faça seu credenciamento no site ou aqui no pavilhão. Música Música Música